Canto AK, canto a pistola, canto AK, canto GG Não tá aqui o voto, é doido e não vai botar Preste atenção, preste, preste atenção Preste, 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 preste atenção Nos nossos equipamentos Preste atenção nos nossos equipamentos Preste atenção nos nossos equipamentos Se achar que dá pra encarar, tenta a sorte, cai pra dentro Se achar que dá pra encarar, tenta a sorte, cai pra dentro Foi coletar, provar de bala, granada, GT colado, o melhor tatar E o parafão tá descravado, né? Vai, vai! Bandida, tirador de elite, preparado pra matar Se tu vir na baixada, tu vai ganhar Jaca, 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 jaca É o bom esbolado É o bom esbolado Avisa, avisa o bonde todo, e a toda rapaziada Freque de cão direto do rio, e o Léo lá da bachada Léo que falou, é assim, esse bonde é o tormento Pra tentar aqui na bachada, preste, preste atenção Nos nossos equipamentos Preste atenção, preste, preste atenção Preste, 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 preste atenção Nos nossos equipamentos Se achar que dá pra encarar, tenta a sorte, cai pra dentro Se achar que dá pra encarar, tenta a sorte, cai pra dentro É assim, ó Oi, coletear, prova de bala, granada, G3 bolado Um meiota dá, e o parabão tá destrabado É, vai, vai Bandida, tirador de elite, preparado pra matar Se tu vir na bachada, tu vai ganhar Jaca, 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 jaca